A CIDADE NO BRASIL Em que cruzei com você Meu coração bateu diferente Faltou mil o ar Seu toque amarela meus dedos por resina Esplendorosa vestida em solda As obra-prima do Criador Com a Mãe Natureza Vou correndo perguntando por você Que sempre vira fumaça Vou correndo perguntando por você Que sempre vira fumaça Desde a primeira vez Em que cruzei com você Meu coração bateu diferente Faltou mil o ar Seu toque amarela meus dedos por resina Esplendorosa vestida em solda As obra-prima do Criador Com a Mãe Natureza Vou correndo perguntando por você Que sempre vira fumaça 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 Tchau, tchau. Tchau.